Isso só pode ser brincadeira. De novo, o Zezé de Camargo, no meio de um show, inventa de novamente falar sobre Jesus e, mais uma vez, ele faz caca e passa vergonha. É literalmente um absurdo essas marmotagens que estão acontecendo, não só no mundo gospel, mas no mundo secular, no meio dos artistas. De novo, o Zezé de Camargo fala algo sobre Jesus e não soa bem. Fica até vergonhoso para ele. Eu quero comentar esse assunto, é polêmico. Mas é necessário, é um vídeo forte. Eu vou dar uma opinião bem apimentada sobre esse assunto. Por isso, eu peço que você não saia daí. Fica até o final desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que é novo inscrito aqui, sinta-se abraçado por mim. E você que é um inscrito antigo, tenha a minha gratidão por você fazer parte dessa família e estar aqui comigo há mais de seis anos. Esse mês completou seis anos de canal aqui no YouTube. Eu sei que tem pessoas que estão aqui desde o começo. Saibam que vocês, tanto os novos inscritos, quanto vocês que são mais antigos, são muito importantes para mim aqui no YouTube. E para fortalecer a expansão e o crescimento desse canal, eu quero pedir que você deixe o seu like, que é de graça, não vai te custar nada. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu publicar um novo vídeo, um novo conteúdo, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E eu tenho dois recadinhos breves e importantes para dar aqui para vocês. Dia 28 de março, agora, aqui no YouTube, eu estarei dando uma videoaula 100% gratuita em um projeto que eu estou lançando, aonde eu vou dar dicas para vocês de como iniciar no YouTube usando apenas um celular, como eu iniciei com um celular no YouTube. Estou até hoje trabalhando com um celular mesmo, tendo equipamentos potentes, mas eu só trabalho usando um celular, fazendo vídeos e editando também. E eu vou dar todas essas dicas. Se você quiser participar dessa live, dia 28 de março, o link estará também aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo. Clica no link Jornada YouTuber 30K e se inscreva, garanta sua vaga nessa aula gratuita que eu vou fazer aqui em uma live no YouTube. E para você que está desempregado e desempregada ou está precisando complementar a sua renda e não vê saída, eu quero te falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido aqui na internet, onde você pode ganhar entre 500, 1.000, 2.000 reais ou mais por mês, trabalhando em casa, usando somente o teu celular. Hoje, a moda é trabalhar com um celular. Por isso, eu quero te falar para você que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar um minicurso gratuito que vai te ajudar a entrar nesse novo projeto e ganhar dinheiro aí na sua casa para poder pagar as suas dívidas e ter uma vida melhor e dar uma oportunidade melhor para a sua família. Olha só, o cantor Zezé de Camargo, da dupla, ou ex-dupla Zezé de Camargo e Luciano, ele já falou, perdão na palavra, mas já falou merda a respeito de Jesus, dizendo que não precisava de Jesus para nada. E aquelas baboseiras todas que depois ele vê em público, em um show, eu acredito que falando sobre mim e outros youtubers que fizeram vídeos sobre esse assunto, dizendo que estavam usando a sua imagem para ganhar views e tal, eu não preciso da imagem do Zezé para fazer views. Graças a Deus, eu tenho um público fiel que assiste o meu conteúdo. O problema é que ele fez caca, tentou se justificar, e para piorar, ele, em público, em um show, falou uma asneira tão descabida, uma mentira tão estrambólica a respeito de Jesus, que eu vou colocar aqui para vocês, porque se eu não mostrar vocês não vão acreditar nessa última do cantor Zezé de Camargo. Jesus. A passagem da Bíblia, desculpa ser extensivo aqui, que quando Deus, Jesus, estava na peregrinação, ele ganhou alguns presentes. Dentre elas, ele ganhou a metade da cidade, Abraão deu a metade de uma cidade para ele. E todo mundo querendo agradar a ele, porque ele conseguia fazer os milagres, e um mendigo partiu um pedaço de pão que ele tinha e deu para Jesus, que era a única coisa que ele tinha. Aí perguntava para Jesus qual foi o maior presente que ele tinha ganhado, ele falou o mais importante, ele falou que foi um pedaço de pão. Aí todo mundo indagou Jesus, mas como? Você ganhou a metade da cidade de Abraão? Como um pedaço de pão é mais valioso? A cidade de Abraão é mais uma cidade para ele. Um pedaço de pão era a única coisa que o mendigo tinha e ele partiu comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, o ser humano carregar isso com ele. A importância que a pessoa te dá quando você não é importante. Isso é muito valioso. O Zezé de Camargo, querendo ajeitar a imagem dele com os evangélicos, porque existem muitos evangélicos desordenados e sem a espiritualidade que acompanham e apreciam essas músicas bostonejas. Pois bem, o Zezé de Camargo, querendo limpar a imagem dele, que ficou arranhada por questão dele falar absurdos sobre Jesus e sobre Deus, ele agora quis dar uma de teólogo ou de filósofo cristão, trazendo uma história totalmente absurda, sem nexo. entre Abraão e Jesus. Dá para acreditar no que ele está falando? Eu acho que nem no Alcorão, que é um livro sagrado para os muçulmanos, tem uma passagem tão doida como essa. De Jesus recebendo a metade da cidade de Abraão e diante disso chega o mendigo e parte o único pãozinho que tinha com Jesus. Senhor amado, não tem cabimento. Eu queria saber qual Bíblia que o Zezé de Camargo está lendo. Qual é a Bíblia que ele lê? Onde ele tirou essa passagem tão estranha? Abraão e Jesus têm um lapso de tempo enorme, têm uma distância de tempo, uma temporidade muito distante um do outro. É isso que dá quando a pessoa tenta remendar algumas cagadas que fazem pelo decorrer da sua vida. É claro que é uma passagem até mesmo bonita. Para quem não conhece a Bíblia, acho isso lindo. Até mesmo nós que conhecemos a Bíblia, vendo, olha só, um homem rico chegou até Jesus e deu-lhe a metade da cidade. Aí chegou o mendigo, dividiu um pão e deu para Jesus. Olha a humildade do mendigo. É uma história bonita. É uma história a refletir. Isso é algo a se refletir. Mas, infelizmente, é uma mentira. É isso que está acontecendo aí no meio do mundo secular. Apresentadores querendo falar de Bíblia, como a Xuxa, que não sabe nada de Bíblia, não conhece pinóias nenhuma de Bíblia, falando que a Bíblia tinha que ser restaurada, reformulada, reformada, porque ela está nessa vibe daqueles pastores esquerdistas que estão querendo fazer uma atualização e uma nova versão da Bíblia, colocando e inserindo nas escrituras a libertinagem. Tem o Felipe Neto também, que é youtuber, que não sabe também bulufas nenhuma de Bíblia e querendo fazer comentários acerca dos cristãos, acerca da palavra de Deus. Agora o cantor Zezé de Camargo, dizendo que Jesus ganhou a metade de uma cidade de Abraão e que chegou ao mendigo e cortou um pedaço de pão. E a oferta do mendigo foi mais esplendorosa e mais importante do que a oferta de Abraão, que deu a metade da cidade para Jesus. Olha só, o Luciano se converteu, ele é uma pessoa que está desenvolvendo a sua espiritualidade. Nós vemos aqui na internet diversos vídeos e notícias do Luciano lendo a Bíblia, do Luciano estudando a palavra de Deus. E a mãe do Luciano é uma crente assembleana. Já o Zezé de Camargo tem aquela vida dele conturbada, deixou a esposa da sua mocidade, uma esposa que ele acompanhou na sua trajetória, no começo da sua trajetória, e trocou a esposa Zilu por uma novinha. Então isso é algo que vai remontando na imagem do cantor Zezé de Camargo e mais as palavras, as baboseiras que ele falou acerca de Jesus, tipo, debochando, e ele diz que não, não foi deboche. Então ele fica meio queimado diante do público. Ele quer refazer a sua imagem perante esse público cristão. Quer dizer, cristão entre aspas, porque cristão não escuta música sertaneja. Principalmente essas músicas que é só corno chorando porque levou chifre, porque a mulher saiu e dormiu com fulano e com ciclano. Olha, essas músicas, o contexto é só sacanagem e safadeza. O pior é que tem crente que tem a capacidade de escutar essas músicas. Será que nas arpas cristãs não tem mais de 500 hinos? Nos hinales evangélicos, 400, 500 hinos? Vários louvores, raízes, louvores antigos que dá muito bem para você cantar, para você glorificar a Deus e exaltar a Deus. Mas as pessoas, né, tem cristãos que, entre aspas, que gostam de ouvir música sertaneja. E o Zezé de Camargo, ele não quer ficar mal com essa parcelinha, com essa migalinha de público evangélico, pseudo evangélicos, que apreciam as músicas sertanejas. Olha, agora, falar de Jesus, todo mundo tem o direito de crer em Jesus, de falar sobre Jesus. Agora, inventar histórico o nome de Jesus, né? O conselho para o Zezé de Camargo é que ele tome o exemplo do irmão dele, né? Que ele procure seguir os passos de Cristo, imitando o bom comportamento e o exemplo do Luciano, que é um homem que tem dedicado a sua vida a Deus, que tem mostrado que ele tem sede e fome da palavra de Deus. E é lindo de ver o Luciano estudando as Escrituras, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, dando testemunhos, assim que tocam no coração da gente. Mas, infelizmente, a vida do Zezé de Camargo é oposta. E vocês podem reparar que quando uma dupla sertaneja, um dos dois, ou uma das duas, se convertem, não dá mais certo a parceria. Foi o que aconteceu com a Simone e Simária, né? A Simone se converteu e não deu mais certo a sua parceria com Simária. Então, Simone foi para um lado, Simária foi para o outro. Alguns dizem, ah, mas a Simone não está convertida ainda porque ela está cantando música mundana. Olha, eu acredito que em breve ela vai largar tudo isso aí, porque ela tem cafifa, ela tem condições de viver somente com aquilo que ela já adquiriu, com aquilo que ela já conquistou na sua carreira como cantora sertaneja. Agora, converteu, um dos dois não dá certo. Jean Giovanni, se não me engano, um deles se batizou na Congregação Cristã no Brasil. Não se vê falar mais nada da dupla, não sei nem se estão cantando juntos ainda. E é isso, né? O Luciano seguiu um caminho, o Zezé de Camargo seguiu um caminho oposto, né? Está lá com a novinha dele, vivendo, né? Deus que abençoe a vida dele, que ele possa se converter, que ele possa abandonar todas as suas práticas que ele sabe, né? Porque a mãe dele, com certeza, ensinou o caminho, ensinou como que um cristão, como que uma pessoa deve andar na presença de Deus. E o Luciano já está no caminho, né? Guiado por Deus. E agora só falta o Zezé largar as veredas tortuosas, né? Quem sabe reconciliar com as Ilú, que eles vivem num pé de guerra, pelo que a gente vê nas redes sociais. Tem tudo isso, gente. O que você me diz? O que você achou dessa história? De Abraão, dando uma cidade, ou a metade de uma cidade é Jesus, e o mendigo, né? Só falta dizer que é o Lázaro. Vamos dizer que é Abraão e Lázaro. Ah, já aí, ó. Tá aí, ó. Olha só o que vem na mente. Ele está misturando a passagem de Abraão e de Lázaro, né? Que Lázaro era o mendigo que foi e a parábola, né? Foi para o ser de Abraão. E ele está usando essa metáfora, essa parábola, para querer inventar uma história sobre Jesus. É coisa sem cabimento, gente. Isso aí é vergonhoso. Ô, Zezé, quer falar de Jesus? Vai para a igreja, se converte, desce as águas, faz um cursinho de teologia, né? E vai falar de Jesus para você não passar vergonhas. Você não tem entendimento da palavra. O que você achou dessa história? O que você achou dessa nova parábola, desse novo capítulo bíblico que não sei de onde saiu, se foi da cabeça do Zezé de Camargo? Escreva aqui abaixo. Deixe o teu comentário, é muito importante, eu quero saber. compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, com pessoas das suas redes sociais, com pessoas também dos seus grupos, do celular, seus contatos de celular, tá bom? Quanto mais compartilhar, melhor é para mim e melhor é para esse canal, tá bom? Eu peço que você deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não se esquece, tá? dia 28 de março vou dar uma aula 100% online grátis de como você começar no YouTube usando apenas um celular conectado na internet, tá? O link vai estar aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. E se você quiser ganhar dinheiro extra, trabalhando de forma honesta, de forma honrada, o nosso irmão e amigo Tom Dimas está desenvolvendo um trabalho, um projeto aqui na internet e ele tem um mini curso gratuito que vai te ensinar a como ganhar 500 mil ou 2 mil reais ou mais por mês apenas trabalhando com o celular conectado na internet, tá? Para quem tiver interesse em receber esse mini curso gratuito do Tom Dimas e mudar de vida, o link também estará aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Encerro agradecendo a audiência de todos vocês, agora fique com o recado do Tom Dimas e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quer saber que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, nos seus horários livres? Eu estou falando sério, viu? Você que acompanha o canal do Carlos Reynard, eu estou trazendo uma oportunidade incrível para você começar 2024 com dinheiro no bolso, tá? A paz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade. Para você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, você só precisa ter um celular conectado com a internet até de 30 a 40 minutos livre do seu dia, ok? E se você tem interesse em saber como funciona, você realmente precisa fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp, além de eu explicar tudo o que você precisa saber, eu vou abençoar a tua vida com um minicurso gratuito. Nesse minicurso, você vai saber tudo o que você precisa saber para você começar hoje a ganhar dinheiro. inclusive, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa. Elas estão ganhando mil, dois, três mil reais agora e a sua vez. Então, se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado para poder te dar toda a atenção, ok? E você pode ficar em paz, tá? Porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura, não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar. Tá bom? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama. Deus te abençoe. Até mais.